Hoje estamos recebendo o Lunático Calheiros. Calheiros, por que você está convicto que o Vasco não vai cair, hein? Rapaz, eu tenho certeza, pela história do Vasco da Gata, tem tradição. Você acha que o Vasco tem tradição em jogar a segunda divisão nos últimos anos? Não, não tem tradição, isso foi um acidente percurso, teria a terceira vez, né? A terceira vez, em pouco tempo, né, Calheiros? É, isso é realmente, de fato, é muito ruim, mas... Você mexe na barba por quê? Você está nervoso? Você acha que vai perder a barba porque o Vasco vai se rebaixar? Se o Vasco cair, eu tiro a barba. Se o Vasco não cair, eu não tiro a barba. Você tem nojo da sua própria barba, Calheiros? Não tenho. Parece estume, é tudo limpinho, aqui pra cacete, rapaz. Você não para de mexer a barba, né, Calheiros? Isso é um sinal de nervosismo, né? Não, não é um sinal de nervosismo. Sou com vontade de vomitar, Calheiros, olhando a sua barba de perto. Não, não vou cheirar isso. Só se você cheirar meu saco. Não, vou cheirar meu saco. Por que essa perseguição contra o torcedor do Fluminense, Calheiros? Eu não tenho perseguição contra o torcedor do Fluminense, pelo contrário, gosto muito do Fluminense, tenho muito carinho pelo Fluminense. Meus melhores amigos são tricolores. É, o Fluminense, o Fluminense já foi campeão brasileiro, campeão brasileiro há pouco tempo. Você não acha que é obrigação do Fluminense rebaixar o Vasco? Acho que não combina isso com as tradições do clube. Vocês querem roubar o lugar do Fluminense da arquibancada no Maracanã, Calheiros? Não, eu vou... Você está gaguejando, Calheiros. Você não cuspiu, você está gaguejando. Não estou gaguejando, não estou nervoso. O Vasco já emprestou na final da Copa do Brasil, lá que o Vasco emprestou. Cante o hino do Fluminense, Calheiros. Calheiros, o Fluminense não tem obrigação nenhuma de vencer o jogo. De forma alguma. O campeonato não pode ser resumido na última rodada. O Fluminense tem a obrigação de ir lá e jogar para vencer. Você não acha mais difícil o Vasco ganhar do Curitiba do Fluminense, né? O Vasco vai ganhar, né? É mais difícil, mas nós temos o Lenê. Começou a reação um pouco tarde, mas foi roubado. Foi. Você não acha que é muito mimimi, não? Mimimi, mimimi, mimimi. Houve uma tosse aqui no estúdio. Alguém está com uma tuberculose. Calheiros, se o Vasco da Gama cair? Pelo menos cai, cai de pé, cai com honra. Vai cair sem andar dele. Depende de onde você vai querer ser um tatuado. Já piogas. Às vezes pode ser bom. Para quem goste, para quem goste. Aquele bico de Papai Noel que você ia fazer no final de ano, vai cair. Tem que cumprir, aposto que eu sou o cara de palavra. Você vai usar gilete? Já fiz um acordo aí, vou ver se eu faço uma barbearia. Já escolhi a barbearia bacana. Mas vai cair não, vai cair não, vai cair não. Eu estou pensando seriamente em pegar a barba e botar em embalagens pequenininhas, igual o gramado de Cleveland. Não, Wimbledon. Wembley. Wembley. Ah, é. Você transaria com um homem? Depende do homem. Que tipo de homem você gosta? Eu gosto do homem, por exemplo, assim, meio tamigrete. Mas você tem a maior cara de viado. Eu tenho sorte com os viados. Os viados gostam, assim, porque eu acho que eu tenho essa cara meio de mil bravos, aquele cara que pega, lento. E pode ser bom. Imagina sexo oral com o Claudio Ramos. Puta, deve ser uma merda, né, cara? Deve ser uma disputa de pelos absurda, né? Imagina dormir peitoral de Tony Ramos. Faça um apelo para encerrar para a torcedora do Fluminense, para os jogadores do Fluminense que estão assistindo o nosso vídeo. Que os jogadores do Fluminense entrem em campo com a disposição, com a vontade, que é um momento em que realmente precisamos do Fluminense. Empata o jogo, vai ficar tudo muito feliz, todos ficarão felizes. Flamenguista, não muito, né, porque o Flamenguista... O Flamengo é sujo? Eu acho o Flamengo um clube... Eu não vou falar que o Flamengo é sujo, aí é foda. E depois eu bate lá na porta da rádio... Tem um filho para criar, caceta. Tenho certeza absoluta. O Fluminense vai ajudar a gente. Se a Série B fizer assim... Eu volto... E eu volto... É que esse ano o Euricão comprou... O Carioca e me enganou... Pro Brasileiro o time é horroroso... Final do ano eu vou cair de novo... Os meus rivais não param mais de rir... E a Lanterna não vejo...